Evoluiu, íntimo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Evoluiu Vibreza na vibe do P.O.V.I.U.C.R.I.S. No teu bozão te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no Lins ou no PPG, pode começar Desce, 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 desce No teu bozão te faz mexer, enche, enche, enche Pode começar, desce, 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 desce No teu bozão te faz mexer, enche, enche, enche Eu dou a casa aqui